Fala, galera! Beleza? Bom, gente, deixa eu falar pra vocês um recadinho muito importante, tá? Que é muito importante pra mim aqui no canal. Não sei se vocês acompanharam, mas no ano passado o canal foi hackeado e o YouTube não deu a mínima, né? Demorou muito pra recuperar o canal e depois que recuperou, a entrega dos vídeos foi quase que completamente cortada. A gente tá com 440 mil inscritos, quase 30 mil pessoas assinalando o sininho pra receber as notificações e o YouTube entregando pra, no máximo, 3 mil pessoas os vídeos, 3.500 pessoas. Então, o YouTube, aparentemente, quer derrubar o nosso canal. Não vamos deixar, mano. Eu queria pedir esse favor pra vocês. Quem é inscrito no canal, se re-inscreva no canal pra receber as notificações. Agora, nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. Sete dias por semana, de segunda a segunda, tá? Então, se re-inscrevam no canal e quem não é inscrito, se inscreve, mano. Bem-vindos ao Papo de Biólogo. Aqui tem React e aqui tem Viagens pelo Mundo Atrás de Vida Selvagem, fazendo um pouco de educação ambiental e mostrando toda essa bicharada pra vocês, tá? E não esqueçam de deixar o like e comentar. Quando vocês comentam num vídeo, a plataforma identifica automaticamente que você tá interagindo com o canal. Consequentemente, você quer receber os vídeos desse canal e a entrega dos vídeos vai ser feita pra vocês, tá bom? Outra coisa, me segue no Instagram e lá na roxinha. Aqui não pode falar nome, né? Senão, já sabe, ó. Aqui, né? Mas me segue lá. Não é Papo de Biólogo. É ViniBiólogo. Todas as minhas redes sociais é só ViniBiólogo. V-I-N-I Biólogo. Tamo junto. Desculpa tomar o tempo de vocês antes do react. Vambora. Número 3. Caracol de cone de... É, ele sabia o que ia mostrar. Mostrou no começo do vídeo, não foi? O Conos. Eu quero entender o que que tá acontecendo aqui. Se é um efeito da câmera ou se essa porra aqui tá cortada no meio. O que que é isso aqui? Voou, alguém cortou e aí tirou a foto bem na hora que tava voando. Por que que tá assim? Por que que não tá junto aqui? O que que tá acontecendo aqui? Por que que esse bicho tá desse jeito aqui? Vamos ver, vamos ver, mano. Esse é o Conos, né? É, esse bicho é muito foda, mano. Esse é um molusco muito venenoso, né? A galera pega esse bicho na praia porque a concha é bonita, né? Ele tem essa aparência de mármore mesmo, né? E acho que o nome científico dele tem até alguma coisa a ver, viu, mano? Com a coloração da concha, se eu não me engano. E aí o que acontece? Esse bicho tem veneno. Ele tem uma estrutura chamada rádula. Tão vendo que é isso aqui, ó? E aí essa estrutura chamada rádula, ela tem um dente, né? Na ponta, vamos dizer assim, um dente. E aí esse bicho meio que te morde. Não é que te morde, né? Mas ele te espeta com essa parada muito rápido. É um blub, você nem vai sair. Bum! E aí ele te inocula uma toxina poderosíssima. Causa muita dor esse bicho, tá? Tem alguns acidentes aí com a galera pegando conchinha na praia e pegando um Conos na mão, né? Que bagulho é... É louco. Esse foi um dos primeiros bichos que eu vi, sabia, mano? Tem um programa na Animal Planet que chamava Top 10 Animais Vendeno. Sei lá, cada era Top 10 alguma coisa. Toda vez era uma coisa nova. Top 10 animais mais fortes do mundo. E não era uma voz assim que fazia. Mas era um programa, mano, pá, da Animal Planet. Muito legal quando era criança. E eu lembro que mostrou o Conos várias vezes. Foi um bicho que me marcou muito, mano, na minha infância. Apesar de raro, o caracol de cone de mármore pode ser encontrado com mais facilidade em águas quentes e salgadas, principalmente do Oceano Índico. Ele pode até ser pequeno e bonito. Mas acredite, uma única gota de seu veneno pode ser suficiente para matar até 20 seres humanos adultos. Embora ele costume usar seu veneno apenas na captura de suas presas, existem diversos relatos e registros de pessoas que foram envenenadas por este caracol. É isso mesmo. E como consequência desse envenenamento, sofreram fortes dores e enorme irritação na pele. Em casos em que não houve nenhum tipo de tratamento médico imediato, como consequência do envenenamento, as vítimas tiveram vários problemas graves de saúde. Eu quero entender porque essa é uma imagem intrigante. Se vocês desviarem, ó, todo mundo comigo, se vocês desviarem dessa parte aqui do seu olho, um pouco para cá, ó, vocês vão ver que tem uma pomba aqui e tem uma pomba. Quando você tem uma estrutura que parece uma pomba. O que é isso? Parece uma pombinha. Parece uma pombinha em cima de um tanque, de um caule de brócolis, nada a ver? De um tanque, talvez uma pomba, um ganso? O que é isso? O que estrutura é essa aqui, mano? Isso aqui é uma pomba, caralho. Olha aqui, bico, olho. O que é isso? O que é isso? Como inflamação, dormência, problemas... Essa pombinha me... Essa pombinha me desconcentrou, pô, do vídeo. ...respiradores e até mesmo a paralisia muscular. Até o momento, já foram registradas 30 mortes causadas pelo contato direto com este caracol. É, mano, esse bicho é brabo. E lá vem ela. Endêmica da Austrália. Monstra Taipan, mano. Ela mesmo. Número 2. Cobra Taipan. Segundo? Qual será que é o primeiro bicho da lista, hein? Será que é a Filobates Terribles? A Ranzinha? Será? O que que tem? O que que tem de bicho? O que que vocês acham? Façam apostas, mano. Vamos ver. Vai que, né? Vamos lá. Água Viva, mano. Água Viva, mano. Água Viva. Pode ser Água Viva. Pode ser Filobates, pode ser Água Viva. Vamos ver. Vamos ver quem vai acertar, mano. Nas regiões áridas a leste da Austrália, a Taipan é considerada a cobra mais venenosa do mundo. Apesar de ser perigosa, ela é uma cobra que não costuma aparecer com muita frequência, preferindo ficar embaixo de pedras e em dunas de areias no deserto. devido sua natureza mais reservada, até hoje em dunas... Uma coisa legal, tá? Sobre esse bicho. Se vocês repararem, acho que aqui no Brasil nós já tem vários acidentes com esse bicho, né? Porque lá na Austrália, de onde esse bicho é endêmico, quando a gente fala que um animal é endêmico de algum lugar, significa que ele... Deixa eu só apagar isso aqui. Significa que... Me empolguei. Significa que ele só existe naquele local. Então lá o pessoal já tá meio que acostumado com esse bicho, já sabe quem é a Taipan, mas esse bicho parece uma cobra normal, não parece uma cobra... Não parece uma puta cobra peçonhenta, né? Parece uma senhora jararaca, que também já é mais comum porque a gente tá acostumado, né? Mas não parece uma cascavel, que tem um guisno, não parece uma malaquezes, uma surucucu, que tem a cor laranja e preta bem marcada, aquela carona de víbora, não parece uma nája, embora ela seja da família das nájas, um membro da família lapide, tá? Esse bicho é muito louco. Aqui no Brasil a gente ia dar uma confundida com esse bicho. Isso que eu digo dizer que tem serpente no Brasil, eu queria lembrar essa. Essa dá... Esse... Esse indivíduo da foto, tá? A Taipan, ela tem... Às vezes ela tem uma coloração mais escura perto da cabeça e tal, mas a próxima cabeça vai ficando um pouco mais escura que o corpo e tal. O bicho é muito brabo, mano. Esse bicho é muito brabo. ...deias no deserto. Devido sua natureza mais reservada, até hoje não existe nenhum registro de pessoas que morreram... Muito brabo em questão de toxina, lembrando, né? Os bichos são sempre defensivos. E olha que legal que ele falou. Não tem nenhum registro de alguém que morreu, embora seja a serpente mais peçonhenta do planeta, tá? Entretanto, seu veneno extenso... Olha lá, clássico, né, mano? Família Lapide, né? As corais não fazem isso, né? Mas olha lá, esse display de abrir o capelo, né? Igual uma naja, lembra uma naja, uma postura defensiva. Uma linda que faz isso aqui no Brasil é esses pilotos pulados. A caninana, ela incha também o papo dela, mas, tipo, em vez de ficar assim, ó, tipo, igual a naja, é pra frente, pra baixo. Ela fica, tipo, papudona, assim, ó, blum. Tem algumas serpentes que fazem isso. A caninana faz bem bonito. Inclusive, eu vi bem de perto, assim, foi tão de perto que eu vi essa cena, mano, esse vídeo tinha no canal, velho, não tem mais, velho, eu tenho uma... Enfim, eu passei uma história em que vários vídeos foram apagados. Mas eu passei uma cena, que a gente tava filmando de GoPro, e eu falei, mano, olha que louco o papo dela aí. A hora que eu virei, ela deu aqui, ó, na minha boca, mano. Mordeu minha boca a cobra. Um beijinho, mano. Meti a cobra na boca, irmão. O que é isso, meu irmão? É muito veneno, né? Bonitinha, né, mano? Olha o olharzinho dela. Muita gente pensa que serpente que tem o olho riscado é venenosa e que não tem, não é, né? Isso é uma baita mentira. A jibóia tem um olho riscado, é só subóia, coralos caninos, né, batese. Esse formato do olho, se você se para até do gato, o gato tem um olho assim, ó. Isso tem a ver com o hábito do animal, com a entrada de luz, iluminação e tudo mais. Então, esses bichos de olho assim, ó, mais, vamos falar tracejado assim, ó, com tracinho, é um olho de animais que tem hábito noturno. É uma diferente entrada de luz, captação de luz pra enxergar melhor no escuro. E aí o olho redondinho aqui, ó, animal de hábito diurno, né, que faz suas atividades durante o dia, durante o período matutino, vespertino, né, tudo mais. Bicho mais noturno, mais crepuscularzão, já entrando aí na parte da noite os hábitos, geralmente essas serpentes têm o olho assim, né? Isso serve pra vários grupos de animais. ...pelo veneno dessa espécie, vão desde a coagulação do sangue e a destruição de várias células sanguíneas, o que acaba prejudicando drasticamente o sistema nervoso, inclusive os músculos da vítima. Ou seja, comparado com outras cobras comuns, o veneno da taipan é de 200 a 400 vezes mais tóxico do que os outros venenos. Outra coisa, existem vários tipos de toxina, tá? Algumas toxinas de serpentes, elas são... Ô, bem-vindo aí, mano! Bem-vindo ou bem-vinda aí! Obrigado pelo follow, mano! Tamo de um taço! Algumas toxinas de serpentes, elas têm efeitos diferentes. Umas são hemotóxicas, ou seja, afetam hemoglobinas, afetam o sangue. Outras são citotóxicas, afetam as células, cito de célula, né? Destrói tecido. Outras são neurotóxicas, deixa a gente meio lesão, o corpo todo cheio de bug, o corpo fica bugado, fica mauzão, né? Enfim, então tem vários tipos de intoxicação pros serpentes aí. E por isso, cada veneno antiofídico, ou seja, ofídios, serpentes, antiofídico, o antiveneno das cobras, né? Cada soro antiveneno que a gente faz, ele precisa ser ministrado pra uma picada específica. Se foi picado pela cascavel, a cascavel é o gênero que a gente chama de crotalus. Crotalus, você precisa ser tratado com o veneno, o antiofídico crotálico, tá? Surucucu, laquesismuta, laquético, antiofídico laquético. Coral, faz parte do grupo das narjas, elapídico, tá bom? E por aí vai. Uma única picada dessa cobra já é suficiente para matar um ser humano em poucos minutos. Ah, esse bicho é brabo, hein? Número 1. Ah, acertou, hein, mano? O que que acertou aí no chat? Viva caixa australiana. Agora, viva caixa australiana, mano. Encontrada em oceanos da Austrália. A Austrália tem uma outra também braba que é a Irucande, né? Que aquela pequenininha do tamanho de uma unha pica a galera e aí a galera não sente a picada porque é muito pequena, né? Picada não, né? Mas ela tá te inoculando uma toxina. Na água viva, esses bichos que fazem parte do grupo dos quinidários, elas têm umas estruturas, tem vários nomes, tá? Tipo, quinidários, que tem uma estrutura chamada quinidoblasto, que pega e te coloca os quinidócitos. Então, ela basicamente tem nos tentáculos dela uma estrutura que quando você toca nos tentáculos é como várias microagulhas que saem e entram no seu corpo e te injetam uma toxina causando a sensação de choque ou de tá sendo queimado, mas é uma toxina. Irucande é uma água viva do tamanho de uma unha, chama Irucande, tá? E ela é bem pequenininha, só que acontece, às vezes as pessoas sofrem acidentes, né? Lá na Austrália e aí não sente que foi envenenado por esse bicho e aí o corpo tem alguma reação a mais, parada cardíaca, choca anafilática e a pessoa se afoga. Isso acontece com essas também, mas essa, a porrada, pô, de sentir a dor da toxina é instantânea, né? Então, o bicho é grande, né? Esses bichos ficam grandes, velho. Tem água viva e hélio que os tentáculos chegam a 3 metros, irmão, pra mais, tá? Vespa do mar e o caralho, a 4 aí, cara. É isso. Muito louco, esse bicho é louco, mano. Chate. Essa é água viva, né, mano? A lei da Ásia, a água viva caixa australiana é a criatura mais perigosa e venenosa do mundo que se tem conhecimento. Sua poderosa toxina liberada durante o contato com sua vítima... Mano, esse bicho é muito ET, né, velho? Esse bicho é muito ET, velho. Esse bicho é muito ET. É uma sacola, uma sacola plástica com um monte de fio, esse bicho é ET, velho. Futurista, a água viva é futurista. Aí, diretamente no coração e nas células nervosas do indivíduo. Segundo registros, as chances de uma pessoa sobreviver ao ataque dessa água viva são quase nulas. Hum, aí é ruimzão, hein, mano? E aqui no Brasil a gente tem muitas águas vivas, são várias espécies, né, que existem. Mas a gente tem o que rola de acidente com esses bichos, são duas maneiras muito clássicas. É sempre assim, sempre, é regra. Ou alguém que foi lá e viu uma morta na areia e pegou. Ah, tá morta, não dá nada, é só pegar pela gelatininha dela. E aí encosta um tentáculo e mesmo depois de morta, os tentáculos ainda continuam produzindo a toxina e vão te envenenar, tá bom? Outra forma é que esses bichos têm muitas espécies de rotas migratórias que passam, cara, migram de um lado pro outro, assim, no oceano. Vem fazendo um trajeto muito grande. A galera vai tomar banho, né, no mar e aí acaba caindo no meio dessa rota de migração das águas vivas, né? E isso já aconteceu comigo quando era criança no Guarujá, na Enseada, mano, no Guarujá, tá ligado? Aqui em São Paulo. Eu tava nadando também, passei num grupo de águas vivas. Minha sorte que não foi tantas que encostaram em mim, mas eu saí todo lascado, todo queimado. Mas é envenenado, né? E aí tem várias formas de tratamento. Nada daquela palhaçada de... A galera foi queimado, mija na queimadura. Qual que é o problema? Qual que é o problema de vocês? Então, existe algum protocolo que diz que se tu for envenenado, é só tu mijar em você mesmo. Que merda é essa, irmão? Que a galera tá mamada. Essa palavra é mamada. Entretanto, existe uma pequena chance da vítima sair viva, caso haja o tratamento imediato do local onde houve o contato. No médico, né? Precisa ser um tratamento, né? Pessoas que conseguiram sobreviver a este contato com o tentáculo d'água viva, descrevem que a sensação é como se você estivesse levando uma grande descarga... Esse bicho é muito louco, para conto. ...e choque poderosa e contínua, seguida de intensas dores. É, como se fosse um choque mesmo, né? E depois fica uma sensação de queimadura. As marcas que ficam na pele são como se fossem queimaduras. Não são queimaduras reais, mas são como se fossem queimaduras. Vítimas que acabaram indo ao óbito, geralmente morreram devido a essa dolorosa sensação, que acabava resultando na morte por afogamento ou na parada cardíaca causada pela toxina. Perfeito, mano. Sabia dessa é animal, mano. Todas as informações aqui, ó, no final do vídeo já estão corretíssimas, tá bom? Então é isso, é aquilo que a gente falou. Não é que a pessoa morre pelo veneno, mas você está na água, né? Então, num susto, num choque do corpo, você não consegue mais nadar, não consegue fazer nada. E aí você acaba se lascando. E chato, hoje o vídeo está mais sério, né, mano? Cheio de informação. Eu estava fazendo muita palhaçada nos últimos vídeos. Mas tem vídeo que vai ser assim, entendeu? Tem vídeo que vai ser com informação demais e tem vídeo que a gente vai simplesmente rir da galera sendo atacada, tá ligado? Quando eu não acabar em tragédia, né? Obviamente. Muitas das vezes, as vítimas não tiveram nem mesmo tempo de chegar à costa para receber ajuda. Atualmente, estima-se que pelo menos 100 pessoas são mortas por ano, devido ao contato com esta água-viva. A média de ataques de tubarão e de mortes por tubarão, na verdade, em ataques, né, por ano é de 3 pessoas, mano. Esse bicho mata muito mais que tubarão. E eu aposto que vocês têm muito mais medo de tubarão do que de água-viva. Para você ver como os filmes hollywoodianos e todas as lendas e crendices, ó, bugam a cabeça, né, irmão? Bugam a cabeça, para você ver. O negócio é louco. Esse bicho é brabo mesmo. Chegando até o momento, na incrível marca de 5.567 óbvios causados por este contato. Desde quando? Desde 1954. Ah, não é anual, desde 1954, esse registro aí, né, ele falou. Então, acho que deve estar certo esse dado, né, não sei. Mas como as informações estão corretas, né, então já morreram mais de 5 mil pessoas, irmão, por quem encostaram nesse bicho braba. Tá bom? É isso, mano! É isso, chat. Ó, já vamos deixar aqui no esquema, ó, aqui, ó, cobras mais venenosas, piores mães do reino animal. Bora fazer mais esse acto, vambora? Vocês gostaram desse? Vocês gostaram desse? E vou fazer o corte para meter no YouTube para a galera. E, ó, gente, não esquece, hein, mano, se inscreve no canal, segue a gente aqui na roxinha, segue a gente no Insta. É ViniBiólogo, tudo junto, V-I-N-I, Vini, simplinho, simplinho, ViniBiólogo. E deixa o like e comenta para a gente trocar ideia, fechou? É, vambora, mano, vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau.